Olá, seja muito bem-vinda ao canal, eu sou a Lilian Lopes. Hoje eu vou falar sobre o livro da Terezinha Rios, Compreender e Ensinar, por uma docência da melhor qualidade. Isso foi um pedido de uma seguidora lá do Instagram, que está estudando para o concurso do Magistério. Então, aqui a gente está falando de tudo relacionado à educação. Então, a gente fala sobre bibliografias de concurso, fala sobre sala de aula, professores, alunos, educação especial e tudo sobre este tema que é bastante amplo. Então, se você já gostou do assunto e gostaria que eu falasse sobre esse universo de concursos públicos e outras bibliografias, já dá seu like, coloca nos comentários para eu saber o que você gostaria de aprender, gostaria de estudar e bora comigo aí para a gente estudar Terezinha Rios. Então, gente, hoje nós vamos dividir esta obra em duas partes, para não ficar cansativo, porque é uma obra longa e que precisa ser refletida profundamente. Então, vai ser agora a primeira parte e depois, logo em seguida, já vou publicar a parte 2. Então, vamos lá, gente, estudar a Terezinha aí. Então, no capítulo 1, o título é Compreender e Ensinar no Mundo Contemporâneo. Então, nesse capítulo, a autora aponta a associação entre a filosofia e a didática e mostra como que esses dois saberes humanos, saberes humanos historicamente situados, eles corroboram para a formação contínua da competência do professor. Por quê? Porque a filosofia, ela é a reflexão e a compreensão da atuação dos seres humanos no mundo. E a didática, ela é a preocupação com o ensino, a socialização, a criação, a recriação. Então, é necessário a gente verificar as características do contexto, né? Nos quais eles desempenham as suas funções, quais alternativas, para que esses sujeitos, eles possam fazer acontecer. Então, de quem que é, na verdade, a responsabilidade pelo ensino? Então, há uma grande preocupação da autora com relação a isso. Então, levando-se a encontrar no campo da educação, né? Como sempre, a perspectiva de um novo olhar sobre a ciência do ensinar. Então, o nosso mundo, o nosso tempo, tem aquelas precariedades e a urgência. Então, assim, com o passar do milênio, do novo século, onde a gente se afirma uma crise, né? De significados, né? Da vida humana, tudo isso. Das relações interpessoais, institucionais, sociais. Tem a necessidade da gente refletir os possíveis caminhos através tanto da filosofia quanto da didática. Então, ela cita ali no capítulo 1 o Hobsbawm, que ele fala sobre o futuro, ele não pode ser uma continuação do passado. A crise, ela aponta, na verdade, para duas vertentes, que é, a gente tem o perigo disso e também tem as oportunidades. Porque quando nós consideramos apenas o perigo, nós podemos nos apropriar daquela perspectiva negativa e ir para ela, como ela diz no livro, ignorando as alternativas da superação. Mas, se nós levarmos em consideração a perspectiva das oportunidades, nós, o que vai acontecer? Nós vamos ser remitidos à crítica. Então, ela cita, né? Como lá está uma parte no livro, que é o momento fértil de reflexão e de reorientação da prática. Então, esse mundo que nós estamos aí, que diz que é definido como pós-moderno, ele tem a referência de uma modernidade antecedente, né? Que se caracterizou o quê? Como um período que a razão, que ela é tida como elemento explicador e transformador do mundo, né? Então, ela até fala no livro que ser moderno implicava em lançar-se a aventura da razão instrumental e tecnológica, né? Que ela fala da globalização. Globalização era um fenômeno de expansão de inter-relações, né? Principalmente de natureza econômica, né? Em escala o quê? Mundial, não era a globalização? Então, é entre os países, as sociedades de todo mundo. E aí, ela fala que esta globalização tem reflexos, na verdade. Tem o progresso tecnológico e também tem o crescimento da pobreza, né? Em todas as regiões do mundo. Porque a globalização, ela é marcada, gente, pela convivência da exclusão social. Então, segundo a Rios, ela afirma que nós estamos num mundo que está desencantado, que despreza alguns valores fundamentais na construção do mundo e do humano. Nesse mundo complexo, né? Que a gente está vivendo, também se tornam mais complexas as tarefas dos educadores. Então, que atitudes tomar, né? Qual o caminho seguir dentro deste caótico contexto? Será que há possibilidade no campo do trabalho docente ainda? Aí, a autora ressalta que algumas demandas que se configuram como desafios, então, ela até fala um mundo fragmentado, né? Que exige para a superação da fragmentação uma visão da totalidade, um olhar abrangente no que diz respeito ao ensino, articulação estreita dos saberes e capacidades. Então, ela também fala que o mundo globalizado, ele requer, sim, para evitar essa massificação. Essa homogeneidade que é redutora, né? O esforço de distinguir, para unir, né? A percepção clara de diferentes desigualdades e no que diz respeito ao ensino, o reconhecimento de que é necessário, um trabalho interdisciplinar mesmo, que só ganhará sentido se partir de uma disciplinaridade, ela fala. E ela também fala nesse capítulo 1 que num mundo que se defronta a afirmação de uma razão instrumental e de um irracionalismo, é preciso encontrar o equilíbrio, fazendo a recuperação do significado, da razão articulada ao sentimento. E no que diz respeito ao ensino, a reapropriação do afeto no espaço pedagógico. Então, compreender o mundo, a filosofia se caracteriza como uma busca amorosa de um saber inteiro. Através dela, pode se refletir com clareza, de forma ampla e profunda, ela nos orienta num esforço de compreensão de que é a desconstrução da significação o valor dos objetos sobre os quais se volta. Então, ela diz lá no livro que o gesto inaugural da filosofia é aquele em que o pensamento não se reconhece no regaço de um saber que já se tem, mas no jogo de um aprender que não se termina. Não no repouso finalmente conseguido no resultado, mas no movimento incessante da aspiração e da busca. Também fala que também não é na arrogância triunfante da posse, mas na mendicância ansiosa do desejo. Isso ela cita porque ela põe no livro, no capítulo 1, que quem falou foi a La Roça, em 1997. Então, ela faz algumas citações ali de alguns autores também nesse capítulo 1. Então, para a nossa autora parece fundamental que aqui o desprender-se do que já possuímos, na verdade, a gente precisa largar. E a filosofia nos convida a essa releitura constante através da busca pela admiração. Então, inclusive, Aristóteles afirmava que a admiração é o primeiro estímulo que o ser humano tem para filosofar. Então, a pergunta filosófica, pela excelência, é de onde viemos? Aquilo que a gente ouviu? Para onde nós vamos? Então, por isso essa necessidade de estarmos sempre nos questionando. Aí ela cita lá no capítulo 1, Sauler, 1995. Ele fala lá, nos diz que o começo seria nos perguntarmos onde nós estamos e por que que nós não nos indagamos sobre as coisas que realmente nos fascinam, que nos intrigam. Por quê? Então, as respostas, eles estão na vivência, nas situações limite ou, inclusive, até nas situações problemáticas. Ao refletir sobre o próprio trabalho, questionam-se a sua validade, o seu significado quando se problematiza uma situação. Então, a gente abre o espaço para novas perspectivas e aí exige-se uma nova praxis. Então, essas buscas por respostas têm ponto em dois segmentos. Então, primeiro, na prática, que é na experiência do cotidiano e na reflexão crítica sobre os problemas, né? Que essa prática, ela traria novos desafios. Segundo a autora, é importante considerar o ensino como uma prática social específica que se dá no interior de um processo de educação e que ocorre informalmente, seja de maneira espontânea ou, então, formalmente, de uma maneira sistemática, intencional e organizada. Então, assim, a maneira formal, sistemática e organizada é a que nos diz respeito como educadores. Então, acontece dentro da onde, gente? Do ensino escolar. A partir do momento que se define objetivos, lembra? Se organiza conteúdos, né? Aqueles conteúdos pra gente explorar. Então, dá proposta de uma avaliação do processo. Então, a relação professor-aluno vem carregada de significados. Então, pra autora, por intermédio dos gestos de ensinar, o professor, naquela relação com seus alunos, ele proporciona a eles, num exercício de meditação, o encontro com a realidade, considerando o saber que já possuem e procurando articulá-lo a novos saberes e prática. Então, o professor possibilita aos alunos a formação e o desenvolvimento de capacidades, habilidades cognitivas e operativas. Então, logo, o ensino, através da ação específica do docente, caracteriza-se como uma ação que se articula à aprendizagem. Sabe aquela frase que a gente já ouviu? Quem ensina, ensina algo a alguém, né? Ela é muito ouvida. Mas nós nos perguntamos se ela é realmente compreendida pelos educadores. Porque se ensinamos a alguém, subentende-se que alguém aprendeu alguma coisa. Porém, a autora, ela compartilha uma frase que escuta com frequência e que nos leva a refletir. Ela fala assim, o professor afirma que ensinou e que, infelizmente, os alunos não aprenderam. Gente, um professor, para a autora, ele é reconhecido pela sua didática. Essa didática é um instrumento essencial para todo educador que almeja ser um bom, ser bom naquilo que faz. Então, esse conceito é identificado como um saber fazer. Então, a didática, ela deve ser entendida no seu caráter prático, como ela estivesse contribuindo mesmo para o desenvolvimento do trabalho, do ensino. Então, ela realiza no dia a dia da escola. Então, ela é desmandada pela sociedade concreta, pela área pedagógica. Essa frase é do Oliveira. Então, as perguntas, né, que ela faz ali, como ser professor neste mundo, o que é ensinar, como, de onde que os alunos, assim, como eles aprendem, né, a fragmentação do conhecimento, da comunicação, das relações comprometem essa prática educativa, né? Isso ela pergunta. Então, portanto, é preciso esse novo olhar, uma articulação estreita de saberes e capacidades, né, para que a filosofia da educação abranja o processo educativo em todos os aspectos. Então, ela fala ali no livro. Então, a didática, ela necessita dialogar com a diversidade dos saberes, da docência, enfrentar os desafios, buscar alternativas para a gente pensar e repensar o ensino. Conforme, né, a Terezinha Rios, as perguntas clássicas, elas precisam ser recolocadas. E a partir dessas perguntas, novos questionamentos devem ganhar corpo. Então, o professor, ele necessita questionar-se não apenas no seu discurso, mas principalmente na sua prática. Porque, para ela, não há mais espaço para o professor de antigamente, entendeu? Então, este contexto, ele implica na revisão dos conteúdos de métodos do processo de avaliação. Então, também de novas propostas e novas organizações curriculares. Agora, vamos para o capítulo 2, competência e qualidade na docência. Então, nesse capítulo, ele é destinado à reflexão sobre a articulação dos conceitos de competência e de qualidade no espaço da profissão docente. Então, ela fala sobre termos, né, empregados, que têm vários significados, que aí eles geram equívocos, né, e várias contradições. A autora, ela defende a ideia de que o ensino competente é um ensino de boa qualidade. Trata-se de refletir sobre os saberes que se encontram em relação à formação e à prática dos professores. O conceito de qualidade é totalizante, abrangente, é multidisciplinal. Aí, ela cita o Engita, lá em 1995, que diz que a qualidade, ela deve ser analisada em todos os aspectos que possam articular a ordem técnica e pedagógica aos de caráter político e ideológico. Então, hoje, a qualidade é considerada como um grito de guerra em torno do qual todo mundo, né, deve juntar os seus esforços. E aí, ela fala que há uma necessidade de superar-se, né, a retórica da qualidade, denunciar e evitar o discurso que fala que é discurso competente, que, segundo o Chaui, de 2007, é um discurso instituído. A reflexão sobre os conceitos de competência, de qualidade, tem o propósito de ir em buscar uma significação que ela se alterou exatamente em virtude de certas imposições ideológicas, em busca, né, de significação dos conceitos. Então, o recurso à lógica formal permite analisar os conceitos em sua própria constituição. para o Aristóteles, né, ela cita no livro, a lógica, ela foi chamada de organon, necessária em todos os campos de conhecimento. Então, a compreensão dos termos, ela tem sofrido modificações em virtude de características dos contextos que são utilizados. Assim, o termo competência que é quase sempre usado, né, para se referir a múltiplos conceitos, como, se a gente falar de capacidade, pode falar de saber, habilidade, conjunto de habilidades, não é? Especificidade também. Então, portanto, no que se refere à qualidade, observa-se que, pode falar de programa de computadores, né, de repente também qualidade do atleta, controle de qualidade de produtos industriais, não é verdade? Mas, o que realmente é importante não são as palavras, os termos em si, né, e sim, os objetos da realidade que elas se referem, né, que eles se referem. No que diz respeito à educação de qualidade, refere-se à história da educação brasileira. Então, recentemente, menciona-se com muita frequência isso, a necessidade da competência do trabalho do educador, não é? Competência, né? Qualidade ou qualidade-des? Há uma multiplicidade de significados. Então, a educação de qualidade, ela se refere a uma série de atributos que essa educação supostamente deva ter. Usando a palavra qualidade com a maiúscula, um Q maiúsculo, aí, é, na verdade, um conjunto de qualidades. Então, conforme a citação da autora, para Aristóteles, a qualidade é uma das categorias que se encontram em todos os seres e indicam o que eles são, né? Ou como eles estão. Então, as categorias são substância, quantidade, qualidade, relação, tempo, lugar, ação, paixão, posição e estado. Então, para ela, a educação é um processo de socialização da cultura no qual se constroem, se mantêm e se transformam os conhecimentos e os valores. Então, a essa definição chama-se categoria da substância. Se este processo de socialização se faz com a imposição de conhecimentos e valores, ignorando as características dos educandos, então, nós diremos que é uma má educação. Toda educação tem qualidades, e ela pode ser boa ou má. Então, a boa educação pela qual desejamos e lutamos é uma educação cujas qualidades carregam um valor positivo, firmada no diálogo, na construção, da cidadania. Então, vamos lá, voltando, competência ou competências? Como se abriga qualidade do conceito de competência? Então, o termo, ele é recente e ele passa a ser uma referência constante. Inclusive, o Perrenot, ele reconhece que a noção de competência tem múltiplos sentidos e, segundo a sua afirmação, uma competência como uma capacidade de agir eficazmente em um tipo definido de situação, capacidade que se apoia em conhecimentos, mas não se reduz a eles. Para enfrentar, da melhor maneira possível, uma situação, devemos, em geral, colocar em jogo, em sinergia, vários recursos cognitivos complementares. Então, entre os quais, os conhecimentos. Então, para eles, as competências utilizam, para ele, o Perrenot, utilizam, integram, mobilizam, conhecimentos, para enfrentar um conjunto de situações complexas. e ainda, a competência implica também uma capacidade de atualização dos saberes. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um vídeo falando sobre a biografia de Perrenot, as 10 competências do Perrenot. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quem quiser, a hora que terminar de estudar aqui a Terezinha Rios, acessa lá o link, para você poder estudar também as 10 competências do Perrenot. Então, como guia, um referencial de competências adotado lá em Genebra, para a formação contínua, lembra da lista das 10 competências? Então, eu não vou falar aqui, porque eu já falei no outro vídeo, então, quem tiver interesse, vai lá e dá uma estudadinha. Então, a autora cita aqui, no capítulo 2, essas 10 competências do Perrenot, e aí, ela fala sobre isso, ressaltando. Então, ela considera essa lista de competências. Então, para ela, ela fala que são capacidades que se apoiam em conhecimentos. Então, há capacidade de envolver os alunos nessas aprendizagens, nas suas aprendizagens. Então, compreende-se que é fundamental considerar a situação em que se desenvolve o trabalho na medida em que ela mobiliza determinados saberes e demanda a organização de novas capacidades em virtudes do processo que desenvolve técnica e politicamente. Então, o termo, ele é usado como sinônimo de outros termos como capacidade, conhecimento, saber e também apresenta quatro tipos diferentes de competência. Que eu já falei, ela fala isso no livro também, é intuitiva, é intelectiva, é prática e é emocional. Então, na medida em que os conceitos de capacidade, de conhecimento, de saber, eles apontam para algo que é desejável e, portanto, bom, pode-se perceber que a relação entre a ideia de competência usada para o plural e a ideia de qualidade considerada essa como uma portadora de um sentido positivo é incrível, né? Então, é necessário trabalhar com essa perspectiva coletiva que é presente nas todas as noções assim de qualidade e competência que são ampliadas na construção coletiva. Então, agora nós vamos entrar no capítulo 3 que a autora fala sobre as dimensões de competência. Então, ela fala que a educação ela será tão mais plena quanto mais esteja sendo um ato de conhecimento, um ato político, um compromisso ético e uma experiência estética. E aí, ela coloca sobre essas definições do Paulo Freire, né? Então, ela chega a essa definição de competência que ela apresenta essa definição como uma totalidade, ou seja, uma pluralidade de propriedades que é um conjunto de qualidades de caráter positivo mostrando as dimensões técnicas, política, ética, estética, estreita relação entre elas, né? Sob a perspectiva do Paulo Freire que ela cita ali. Então, é dessa prática que se deverá partir fazendo um esforço de ver, né? na totalidade e é ela que se retornará para ampliar a compreensão dos conceitos e torná-la mais consistente e significativa. A autora fala assim. Então, aí ela vai falar sobre cada dimensão do Paulo Freire. Então, para chegar a essa conclusão, ela cita o Paulo Freire ali no capítulo 3.